Olá pessoal, aqui é a Vivi, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer mais um projetinho de Páscoa e hoje eu quero utilizar basicamente facas de corte na Big Shot. Eu sempre gosto muito de utilizar carimbos, adoro carimbos para colorir, para fazer várias coisas legais, até backgrounds, enfim, mas hoje eu quero focar um pouco mais nas facas de corte. Recentemente eu recebi várias faquinhas de corte que eu comprei na AliExpress e eu queria muito utilizar algumas delas, inclusive esse coelhinho que eu mostrei para vocês, que eu comprei especialmente para usar na Páscoa. E aí eu queria realmente abusar das facas de corte, dos papéis coloridos, enfim. Então eu basicamente só vou utilizar carimbo para carimbar o sentimento, porque eu não tenho nenhum sentimento, nenhuma faquinha de corte que corte um sentimento de Páscoa. Bom, desse bloquinho da We Are Memory Keepers, eu escolhi essa folha que eu achei super coloridinha, bonitinha, eu queria um projeto super colorido, realmente para acompanhar as cores bem alegres da Páscoa. E aí eu resolvi utilizar alguns outros papéis, retalhos de papéis que eu tenho aqui, para combinar. Então eu escolhi alguns tons de azul, amarelo, rosa, para poder combinar com os tons do padrão desse papel de scrapbook, desse bloquinho. O formato do meu cartão de hoje, ele não vai ser o formato tradicional de 10x15, eu vou utilizar um tamanho de 11x11, eu quero fazer um quadrado, uma base quadrada, e um painel quadrado também, para eu poder utilizar essa faquinha que eu acabei de utilizar, que corta essa moldura, que faz, ela corta uma moldura com escalope na parte de dentro, que eu achei super gracinha. Eu me apaixonei muito por essa faca, então eu resolvi utilizar ela no projeto de hoje, para criar uma moldura e para dentro eu colocar o meu coelhinho. Inicialmente eu cortei o coelhinho nesse papel rosa, mas depois eu vi que não funcionou muito bem com as cores que eu tinha escolhido, então eu mudei. Eu não vou utilizar esse coelhinho rosa que eu estou cortando, eu vou na verdade utilizar esse papel rosa, mas para fazer as flores, vocês vão ver que eu mudo de ideia no meio do caminho. Mas é super natural isso aí, às vezes a gente começa um projeto com uma paleta de cores e a gente às vezes acaba trocando a paleta, ou a gente às vezes acaba trocando a ordem das cores com os elementos que a gente vai utilizar, como foi o meu caso. Eu acabei trocando o coelhinho rosa por um coelhinho amarelo, e as flores que eu iria fazer na cor amarela eu resolvi fazer na cor rosa, porque eu queria utilizar todas essas cores que combinavam com os tons desse papel de scrapbook que eu estou utilizando como painel. Então assim, eu não estou utilizando nada de carimbos, eu não vou utilizar nada a não ser o sentimento de Feliz Páscoa. Eu acho que às vezes é bom a gente se desafiar e utilizar, fazer um projeto só utilizando carimbos, ou fazer um projeto só utilizando facas de corte, nesse caso eu quis usar as minhas facas de corte, algumas novas, e abusei realmente das facas de corte, e só vou utilizar o carimbo, como eu falei, para o sentimento. Bom, como a Páscoa, ela é bem alegre, as cores da Páscoa são bem alegres, principalmente porque no hemisfério norte, nos países europeus, nos Estados Unidos, a Páscoa acontece com basicamente no início da primavera. Então as cores são bem alegres, são bem vibrantes, e eu queria manter um pouco esse espírito, porque apesar de aqui no Brasil não ser primavera, ser o outono, na verdade, o outono na Páscoa geralmente está começando, mas aqui no Brasil a gente não tem aquele outono característico, que já começa a ficar frio, as folhas das árvores caem, enfim, a gente ainda tem muito sol, muitas cores alegres e vibrantes, então eu acho que vale a pena acompanhar esse padrão nesse caso da Páscoa, porque realmente a nossa realidade aqui no Brasil é a realidade de praticamente um eterno verão, particularmente para mim, inclusive, que atualmente estou morando em Salvador, então assim, é sempre muito sol e muito calor. Bom, eu já cortei vários elementos, já mudei a cor de alguns deles, eu mudei a cor do fundo, eu resolvi utilizar esse círculo de fundo, ao invés daquele creme que eu estava querendo utilizar, esse verde bem clarinho de bolinhas, eu acho que combinou melhor com o coelhinho amarelo, e eu vou utilizar essa faquinha de corte que eu também amei, que é uma faca de corte que corta essa bandeirolinha, só que ela só corta a terminação de bandeirola de um lado. E aí a gente pode fazer um truque super simples, que a gente corta a bandeirolinha, e depois a gente ajusta no tamanho que a gente quer, para que ela corte a outra ponta reta, também no formato de bandeirola, como eu estou fazendo aí. Então eu vou com essa faquinha, que só tem a bandeirola numa ponta de um lado, eu consigo cortar as duas pontas, utilizando esse truque, digamos assim. Eu vou passar ela na Big Shot, eu passei ela na Big Shot duas vezes, e corto essa terminação de bandeirola, ou de rabo de peixe, como algumas pessoas chamam, nas duas pontas da minha tirinha, que é onde eu vou carimbar o meu sentimento. Então eu estou montando aí, esse cartão é super simples, é basicamente cortar com as faquinhas de corte os papéis coloridos, escolher inicialmente uma paleta de cores clara e trabalhar em cima dela, e depois basicamente montar, fazer a montagem do painel, é super simples. Mas eu queria mostrar para vocês, porque realmente às vezes a gente precisa se desafiar. Como eu gosto muito de trabalhar com carimbos e carimbeiras, para mim fazer um cartão utilizando apenas facas de corte é um desafio, realmente eu acho bem complicado, enfim, porque eu realmente quero colocar carimbos em tudo, quero utilizar carimbeiras para destressar as pontas do papel, enfim. Mas nesse projeto eu me segurei, realmente só utilizei no sentimento, porque eu não tinha outra opção, realmente. Eu não tinha nenhuma faquinha de corte com o sentimento de Páscoa, de Feliz Páscoa. Então eu utilizei um sentimento de uma cartela de carimbos da Lillipop, uma das mais novas, que é exatamente dedicada para Páscoa. Então eu vou seguir na montagem do meu cartão, eu vou destacar essa moldura que eu criei circular com a minha faquinha de corte nova, super fofinha. Eu estou destacando ela com fita banana, eu cortei a fita banana em tirinhas bem fininhas para poder não aparecer, para o acabamento ficar bem bonitinho. Dá para fazer esse corte também com EVA, é só a gente prender o EVA no papel e recortar junto com o papel, acho que fica até melhor do que recortar separado. Mas às vezes eu esqueço de utilizar o EVA, eu tenho até que colocar ele na minha mesa de trabalho, para eu sempre me lembrar de utilizar ele. Até para ver se eu consigo economizar um pouco na fita banana, porque eu adoro destacar os meus projetos com fita banana, e às vezes é bom a gente dar uma economizada e o EVA nesse ponto é maravilhoso, porque ele é super barato. E a gente consegue fazer também muita coisa legal com EVA e papel. Bom, seguindo na montagem do meu cartão, eu quero colocar uma folhagenzinha, uma bobagemzinha, que vai acabar ficando boa parte coberta pela banderolinha do sentimento, mas mesmo assim eu queria colocar para aparecer um pouquinho dessa folhagem e algumas florezinhas na parte de baixo, como se fosse uma espécie de arbusto, de flores, enfim, onde o coelhinho tivesse parado, né? Ou meio que se escondendo, enfim. Mas uma coisa bem realmente sutil, eu queria só ir utilizar também as cores dos papéis para poder combinar com esse papel super colorido que eu escolhi para o meu background. Então, eu vou montando aí, colocando esses ramos de folhas e organizando as minhas flores, que eu resolvi cortar nessa cor rosa. As flores são super simples, eu cortei usando dois furadores diferentes do Toque Cree. Eu não tenho facas de corte de flores tão pequenininhas assim, as facas de corte de flores que eu tenho são flores maiores. Então, eu resolvi usar esses furadores que eu tenho aqui em casa. E é um investimento que eu pretendo fazer, comprar mais variedade de faquinhas de flores, porque flores e folhas são coringas. A gente consegue fazer todo tipo de cartão utilizando folhagens, flores, enfim. Eu acho que super vale a pena investir em vários tamanhos e formatos diferentes e ter uma variedade bem legal. O meu sentimento, eu escolhi fazer um embois branco, um embois quente branco, em cima dessa tirinha, desse tom de azul, porque não tinha nenhum elemento preto nem marrom no meu cartão. Então, eu não queria carimbar com essas cores. E para destacar nesse papel azul que eu escolhi, eu achei que o branco se destacaria melhor, então eu resolvi fazer um embois quente. E eu já amo fazer embois, quem acompanha o canal sabe o quanto eu amo fazer embois. Então, foi a desculpa perfeita para poder fazer um embois quente do sentimento. E o único elemento de carimbada que eu fiz, o resto, como vocês puderam ver, foi tudo basicamente utilizando realmente facas de corte e aproveitando as minhas faquinhas de corte novas. E tá aí, basicamente o meu cartão tá pronto, eu deixei ele super simples, eu queria realmente que ele fosse simples e rápido, porque às vezes é bom a gente fazer uns cartões mais elaborados, mas às vezes é bom também a gente fazer uns cartõezinhos mais simples, como esse aí. Eu só finalizei com essas gotinhas de novo Drops na cor branca para fazer o miolinho das flores. E é isso aí, um cartãozinho super simples, super rápido, com o tema da Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau!